Não quer dar um de malandro com a gente não. Olha aqui o movimento, mano. Andando no meio da rua. Vem, Preta. Vaca na rua, cachorro. Nossa que pariu, mano. Nunca vi nada igual. Nunca confio no indiano. Tô com 10 pés atrás. Olha, aqui é assim, ó. Vaca no meio da rua. Pessoal, outro dia. A gente mudou de hotel mais uma vez, novamente. Vem, Preta. É... Tô aqui com a indiana. A gente tá em outro bairro agora, outra região. Outro hotel, ó. Esse aqui tá... Tá bom esse hotel, tá legal. E aqui é assim, meu irmão. Os caras olhando assim, olhando demais até. Não sei, eu tenho a sensação que eles perderam o cu na minha cara, mas tá bom. E vamos andar aqui, conhecer mais essa parte. Vamos procurar um restaurante agora. Ó, pessoal. A gente tá aqui, ó. A indiana. Andando aqui. E aqui os caras te param assim do nada pra trocar ideia. Pra explicar, falar da indiana. Vem, ó. Ele falou que a nega parece indiana. Aí ele quer levar a gente na loja dele. Aqui é foda, mano. Olha aqui o movimento, mano. E o indiano tá aqui com a gente. Nunca confie no indiano. Tô com 10 pés atrás. O cara tá falando que tá ajudando a gente achar o Aldri. E a gente tá querendo lavar a roupa. Pode ser que ele esteja ajudando, meu. Obrigado, vai vai. O cara indicou uma lavanderia aqui pra gente. A gente tá botando roupa pra lavar, né? E eu sei que pode ser um pouco de preconceito meu, mas eu tô desconfiado de todo mundo aqui. Então, porque os caras são meio malandro aqui. Então o cara parou a gente ali, ficou conversando, conversando, conversando. Não tem problema. Queria levar a gente na loja dele. Aí a gente falou que tava indo na loja de roupa, né? Na loja de roupa não. A lavar roupa ele indicou essa lavanderia aqui. Aí o cara tá até aqui, ó. Aqui. Não sei qual é a dele, mas acho que ele só quer levar a gente na loja dele ali pra ver se a gente compra alguma coisa, né? Mas é foda, mano. Você confiar nas pessoas aqui, porque pelas histórias que você escuta, pelas coisas que as pessoas falam, né? É complicado, né? Então eu fico pra trás de todo mundo. Pode ser preconceito meu, mas foda-se. A gente tá andando aqui, tamo indo na loja do cara ali. Vamos ver a loja dele, né? Realmente se tiver alguma coisa legal a gente compra. Aí pessoal, o cara quer fazer a propaganda dele aqui. Pra quem vier pra Índia, né? É... Onde vem, menino? Show? Textile Bazaar. Textile Bazaar. É o nome da loja do cara. A gente vai lá dar uma olhadinha, ver como que é. Acho que o cara é de boa, pessoal. Acho que ele não vai... querer dar de malandro com a gente, não. Olha, aqui é assim, ó. Vaca no meio da rua. Ô, mano. Loucura total, hein? Aí, ó. Vaca na rua, cachorro. Os caras aqui no lixo. Mano, algo fora do normal. Sim. Outra realidade. Pode ter gente que esteja assistindo o canal agora falando que merda de lugar que você foi. Pessoal, eu gosto de conhecer os lugares, entendeu? Se for pra ir só pra lugar chique, porra, você fica numa bolha. Então, tamo conhecendo aqui, ó. A Índia. Tudo a realidade aqui. Tamo indo lá na loja do cara. Vamos mostrar um pouquinho como que é e tal. Mas é um caos total esse lugar. Olha só, pessoal. A gente andando no meio da rua. Vem, preta. Eita porra, mano. O cara aqui tá guiando a gente. Outra que pariu. Eu nunca vi nada igual. É loucura. O cara tá falando aqui que se a gente se vestir de indiano vai evitar os golpes aqui, porque eles vão achar que a gente é daqui, principalmente a nega. Então, eu acho que ele tá falando isso pra gente comprar a roupa lá na loja dele, né? Mas tudo bem. O maluco parece a gente boa, pessoal. Vamos ver o que que tem no final. Eu só confio mesmo depois de saber qual a proposta dele. Aqui é a loja do cara. A loja de roupa. Vamos entrar aí pra conhecer. Hello. Olá. Olá, olá. Como é você, senhor? E aí, irmão? Por favor, boa noite. Ah, realmente a loja mesmo, cara. Assim, o cara não quis dar uma de malandro, não. E aí, irmão? A nega vai ver uma roupinha de indiana pra ela. Sim, aqui. Tem umas lindas ali. Isso é legal? Olha. Vem, nega, com uma roupinha interna, ó, pra homem. Olha, pessoal. Aqui, ó, trouxeram água. Thank you. Trouxeram água, o cara tá aqui. E as roupinhas aqui, ó. O cara vai explicar as roupas pra ela. Realmente era a loja do cara. O cara tava na rua achando o cliente pra loja, né? Então, não tem golpe, não. Foi realmente preconceito meu antes. Porque é foda vocês confiarem nas pessoas, né? Então, o cara trouxe a gente aqui na loja e realmente é só pra... Você acabou de assistir um post do meu canal principal. Caso você queira ver o vídeo completo, tem um link aí na descrição. E acompanha a minha volta ao mundo.